Apesar de ter sido adicionado apenas no último capítulo de Dragon Ball Z, Ubi é um dos personagens mais citados em várias discussões sobre a saga. Acontece que ele foi pouco explorado e, sendo sincero, eu gostaria muito mais de ver Dragon Ball Daima estrelado por ele em uma sequência de Dragon Ball, do que uma história de como Goku ficou pequeno novamente à la Dragon Ball GT, mas enfim. Olá, eu sou Miguel Oliveira e você está no canal OVICIO. Hoje falaremos sobre 10 fatos sobre Ubi. E eu peço para você deixar seu like na confiança, porque assim fortalece o nosso trabalho. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Ubi é a reencarnação de Kid Buu. Depois de Goku derrotar Buu, ele alimenta a esperança de que a criatura reencarne uma boa pessoa para que eles possam lutar novamente. O Rei Ema ouve o seu desejo e faz isso se tornar realidade, reencarnando o Buu como Ubi. Ele nasce em uma região bem simples, sendo o mais velho de cinco irmãos e trabalha para cuidar de sua família, que tem vários problemas. Em Dragon Ball Super, Toyotaro sugere que o Rei Chapa foi o treinador de Ubi até ele fazer 10 anos de idade. Em uma arte liberada por Toyotaro, vemos Chapa aconselhando Ubi a participar do torneio de artes marciais, por causa do talento que ele possui. Ubi foi introduzido no episódio final de Dragon Ball Z e Dragon Ball GT serviu como uma sequência direta. No anime, vemos que Ubi treinou com Goku por 5 anos, completando 15 anos de idade, crescendo bastante e ficando muito mais forte. Ele veste um traje parecido com seu mentor, porém, infelizmente, ele não tem tanto destaque assim na saga. No anime, durante a saga do Torneio do Poder, Goku revela para Vegeta e Kuririn que Kid Buu reencarnou, mas que não pode participar da equipe porque ainda é um recém-nascido. Isso é interessante porque em Dragon Ball Z, os guerreiros descobrem sobre Ubi durante o Torneio de Artes Marciais, sem saber o que Goku estava tramando até tudo ficar certo. E isso também acontece no mangá, Goku vê Ubi e Ubi vê Goku em uma pequena cena em um quadro lá que acontece durante a saga de sobrevivência do universo. De todo jeito, essas pequenas variações da história contradizem aquilo que foi estabelecido no último capítulo de Dragon Ball Z. Em Dragon Ball GT, quando Baby Vegeta, sim, esse nome é terrível, começa a se tornar uma ameaça muito maior, Ubi faz uma fusão com Majin Buu, gerando Majuubi, também conhecido como Super Ubi em algumas mídias. Majuubi é muito mais musculoso e possui uma roupa similar de Majin Buu, mas fisicamente ainda é Ubi. A fusão é permanente e faz com que Ubi herde as habilidades de Buu, exceto pela capacidade de alterar o seu corpo. Apesar de parecer algo simples, isso tem muito significado. Ubi consegue subir na nuvem voadora. Isso significa que sim, ele tem o coração puro. Curiosamente, Akira Toriyama desenha um paralelo neste painel, colocando Ubi voando e relembrando Goku usando a nuvem voadora, deixando claro que o menino possui o mesmo coração inocente de seu mentor. Por ser a reencarnação de Kid Buu, Ubi herdou um grande talento em artes marciais de sua vida passada. E ao ser treinado por Goku, ele aprendeu vários golpes interessantes, dentre eles o Kamehameha. O interessante mesmo é que Ubi apresentou o Super Kamehameha, uma versão única do ataque que contém o poder já conhecido e também é capaz de transformar o oponente. Ubi nasceu na Terra e não tem DNA alienígena, porém, o poder que ele herdou de Kid Buu faz com que ele se torne o humano mais poderoso que já existiu, algo que é potencializado pelo treinamento que Goku dá a ele. Na verdade, como foi pouco explorado, não temos ideia de seu limite de poder e quais tipos de transformações ou técnicas que ele pode aprender ou apresentar. Na boa, ele merecia muito mais desenvolvimento. Outro fato interessante é que em Dragon Ball Z, Vegeta percebe o grande talento de Ubi. Ele consegue se adaptar em uma taxa acima do normal, aprendendo e superando as técnicas de seu adversário enquanto batalha. E isso não se limita apenas às artes marciais, mas também aos golpes de energia. Basicamente, ele é o maior talento da franquia. Ubi é um personagem que tem uma motivação para lutar. Por ter origem humilde, uma família pobre e ver sua vila passando fome, seu intuito é ganhar dinheiro do torneio para ajudar sua família e acabar com a fome de sua vila. Isso também prova o coração bom que Ubi possui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, por favor, deixem seu like e compartilhem este vídeo com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho